O que caralho tá na curva lá, hein? O que caralho tá na curva lá, hein? Esse aí, caralho, né? Eu escutei um clarão de noite pra porra. Bora, bora! Tá doido. Ixi, ele arrumindo com esse local aí. Pega, não. Tá aí, tá no speed aqui. Esse... Esse speed do Daniel aí, tá, ó. Tá no caso, tá no caso.